Bom dia, olha eu aqui de novo, só rindo, não é moleque? Então, molecas, eu prometi pra vocês que iria dar os ímãs, como eu, tem a minha barraca, ela está falida de ímãs, eu preciso fazer ímãs, então o que eu fiz? Eu adiantei tudo, eu falei que eu iria ensinar vocês a modelar a mão, e estaria mostrando a forma, que essa forma é da Alessandra Maldito Ciricone, mas tem muita moleca que fica triste comigo e fala, ah moleca, agora você só está dando coisa de forminha, a cidade onde eu moro, é difícil chegar, chega a forma, o frete é caro demais, então eu fico muito adora de vocês, molecada, pelo amor de Deus, Ju, aí o que eu fiz? Eu vim aqui mostrar pra vocês o molde, né, vou fazer uma no molde, e vou fazer uma sem o molde pra vocês, porque, assim ó gente, eu sou sincera, eu tenho barraca, eu tenho que produzir rápido, então pra mim, pra mim, moreca, eu, eu amo o molde porque eu ando mais rápido, eu faço 20, 30, 40 num dia, entendeu? Agora, se vocês não tem condição de estar comprando, porque o frete é caro e tal, então eu vou ensinar a modelar a mão, pra vocês não ficarem tristes comigo, e poder fazer os ímãs também, porque eles são muito bonitinhos, tá? Então, eu vou estar mostrando a forma, né, a forma são três peças, tá? Três peças, moreca, essas três aqui, ó, cabeça, cabecinha é essa, cabeça, aqui a gente tem lacinho, bracinho e asas, tá? E aqui a gente tem o corpinho, que é o corpinho inteiro, tá? Que aí é isso aqui, ó, que eu já tenho várias aqui prontas, eu já tá, desde o dia que eu dei a aula da... da Maria Joaquina, que eu tô com isso aqui pronto, gente, o bicho já tá até duro, ontem eu tive que furar, porque senão eu ia perder a cabeça, não ia mais encaixar no corpinho. Então, gente, é isso aqui, o corpinho, tá? O corpinho, a mãozinha, e a gente enfeita do jeito que a gente quiser, né? Tá? Então, vamos lá. Eu vou amostrar pra vocês como é que faz no molde, porque é muito fácil, né? E depois a gente vem e eu ensino pra vocês a mão, que também não tem mistério nenhum, vou dar as medidas, vocês anotem, pra depois não vir no meu inbox pedir. Outra coisa, mais uma vez, gente, quem vem de forma é a Alessandra de Cássia Melo, é só vocês procurarem ela no Face, pra comprar a Alice, que eu dei a aula, pra comprar a forminha do carrossel, pra comprar a forminha dos heróis, e outras, porque eu já tô dando aula com as forminhas dela há muito tempo. Então, quem faz as formas é a Alessandra de Cássia Melo, tá? Não tem só essa forma como outras, muito boa, que serve, agiliza o nosso trabalho, tá bom, Morelos? Então, eu vou abaixar, tá? Vou abaixar aqui, dá pra vocês verem, ó, o que que eu vou fazer na nossa forma do corpo. Tá? Aí eu vou fazer aqui, uma bolinha, não vou dar, não vou dar medida aqui, tá? Eu vou dar medida quando eu for fazer com vocês, é, na mão, tá? Aqui eu boto, e o que sobrar eu expulso pra fora, eu tiro fora, tá? Ó, já fiz a barriguinha, agora eu vou levar pra perninha, E aqui na perninha eu vou tirar o que que tá passando. Ó, tirar o que tá passando, que aqui agora é o sapatinho. Gente, tô muito feliz, sabe? Muita visualização nas aulas, tá? Tem poucas curtidas, mas também, gente, olha, eu não vou ficar cobrando vocês curtidas. Vocês curtem a minha aula, se vocês achar que eu mereço, tá bom? E, assim, entra na minha página, indica a minha página pra sua amiga Morecamô, meu canal, tá? Eu quero aumentar o tanto de moreca aí no meu canal, tá? É isso, gente. Aí, eu vou fazer pretinho mesmo, a gente pega um pouco preto pra fazer o sapatinho. Eu pintei meu cabelo agora, tem cabelo aqui? Meu Deus, meu cabelo já caiu muito. Ó, aí o sapatinho eu faço uma bolinha, e já faço um compridinho, conforme eu vou encaixar aqui, ó. Ó, minha mão já tá tão viciada a fazer esses imãs, gente, olha, é tudo de bom. Aí, você fala, Moreca, e preço pra venda? Preço pra venda, Morecas? Um, oito, dois, por quinze, tá? Moreca, mas se for encomenda grande, aí você abaixa, é cliente. Se for cliente, aí você vai abaixar, tá? Ó, aqui, gente, isso aqui. Corpinho na forma, tá? Isso aqui, gordinho, ó, bem pertinho pra vocês verem. Tá? É isso aqui. Aí, a cabecinha, vamos pra cabecinha. A cabecinha. Aí, depois a gente vai fazer os que eu vou mostrar aqui, tá? Eu até esqueci de mostrar pra vocês qual que a gente vai fazer. Eu pretendo fazer três de cada aula, tá? Eu vou gravar três agora, vou sair, vou descansar um bocadinho, e depois eu volto com mais três, tá? Porque eu preciso fazer pra barraca. Então, nada melhor do que eu gravar pra vocês. Ah, Moreca, mas não precisa gravar, basta gravar duas, três. Ah, gente, eu não tô fazendo nada. Eu vou trabalhar pra minha barraca. Então, eu fico aqui, a mostro pra vocês como é que faz, tá bom? Eu não me importo com isso. Ó, aí eu vou botar na forma. Ó. Mais uma vez, essa forma é da Alessandra Molde de Silicone, tá? Não sei, e também não procurei saber se outras pessoas têm também. Ela me mandou, eu gostei muito na época. Até só fiz quatro pecinhas, e botei todas as sainhas de... Todas as sainhas que ela me mandou da outra vez, que eu fiz foto pra ela botar no... No elo set dela, eu fiz com sainha de jabu, que também fica... Jabu não, de marabu, acho. A marabu, marabu, sei lá. Aquele que é um pelinho, gente. Você que me entende, né? Aquele ali mesmo. Aí, ó. Fiz assim. Aí, depois, esses dias eu precisando de imã, né? Pra barraca, porque eu tô sempre inovando, né? Como eu falo pra vocês, a minha barraca é na saída do mercado. Então, eu sempre tenho que tá fazendo imã novo, ponteira nova, essas coisas, gente. Eu não faço porque eu só sei modelar isso. Graças a Deus, Deus tem me ensinado bastante coisa. Mas, eu faço o que é vendável, tá? Quando vocês pensarem moreca, pensem em coisas vendáveis. É o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer uma peça imensa, né? Eu gosto de aprender. A gente tem que aprender, né? Uma peça imensa de 30 centímetros, 25, que é uma peça que eu não vou vender tão cedo. Então, eu prefiro fazer peça que eu vou vender, tá? Logo, tu quer fazer várias peças grandes, mas eu faço curso aí com os professores bons que tem, né? Aí, ó, eu comprei essas miçanguinhas, gente, tá? Comprei de várias cores. Eu já até mostrei minha caixinha pra vocês, tá? E eu faço com essa miçanguinha, que é mais rápido, prático, econômico, né? É só você enfiar aqui, ó, e pronto. Depois você faz o cílio. Se tiver habilidade, você faz com o pincel. Se não, morecas, você faz com a canetinha, tá? Essa canetinha aqui de duas, de, ó. Essa daqui é estabilo, ó. Ó, ponta fina. E ponta grossa. Eu acho que essa canetinha aqui foi 10 reais. Ela é ótima essa estabilo. Também eu tenho a estabilo marronzinha, se eu quiser pintar com a marronzinha, tá? Isso aí. Ou então também pode ser essa, gente. Da Acrilex. Também é duas pontas, ó. Aí tem a ponta fina também. Também é ótima essa, tá? Então, gente, a bonequinha é isso aqui. Agora é... É a criatividade que a gente bota em cima, né? E a mãozinha. E se a gente for fazer borboletinha e tal, aí a gente usa as asinhas, tá? Aí deixa eu fazer a mãozinha. Que aí agora eu vou ensinar vocês a modelar a mão, porque vocês vão ver como é fácil também, tá? Mas como eu falei pra vocês, que vocês tiverem barraca, ou tiverem, assim, vontade de fazer rápido, né? Porque a vinda é boa, e vocês querem produzir muito, então, eu já vou fazer duas mãozinhas pra não ficar com esse corpo perdido, gente. Porque, olha, tudo que eu faço em aula, só mostrar pra vocês quantos pedaços tem aqui em casa e eu depois não consigo concluir devido aos trabalhos, vocês vão falar assim, amor, é tudo perdido, e é mesmo. Porque muitas vezes a minha massa acaba daquela cor, pronto. Aí eu não... Gente, meu telefone vai tocar, tá? E eu não vou atender, porque tem uma pessoa ligando aqui pra casa, e quando eu atendo, desligando minha cara, e isso aí é o dia inteiro, o dia inteiro que Deus dá. Eu já tô invocada com isso, tá? Ó, aí outra mãozinha eu vou deixar aqui, porque aí depois eu faço outro imã com ele. Então, vamos, moreca. Agora sim, agora eu vou passar pra vocês as medidas, né? Vou mostrar de novo, tá? Pra quem quiser comprar, a forma é da Alessandra, tá? Corpinho. Que agiliza o nosso trabalho, se você tiver barraca, ou se você vender pra loja, eu não sei, né, gente? A gente hoje em dia tem que se virar nos 30, a gente tem que fazer muito e vender muito, glória a Deus por isso. Aí pronto, gente, não vou mais amostrar. Agora a gente vai fazer à mão. Então, na mão, gente, o corpinho você vai pegar 20 gramas, 20 gramas. Agora é pras morecadas aí, que moram no norte, moram no Ceará, moram na Venezuela. Tem umas que moram em Venezuela, gente, que escrevem lá no meu negócio, lá no YouTube, no canal, dizendo que não tem como comprar, é muito longe. E o frete, tudo. Portugal, né? Tem as meninas que moram em Portugal. Tem muita moreca que vem a minha aula de outros lugares, né? Que não tem acesso, é muito difícil, né? E eu creio que até a Alessandra vai entender isso. Então, eu sempre também, desde quando eu comecei a dar minhas aulas, sempre dou aula, às vezes de molde, ensinando no molde e depois fora do molde, né? Sempre fiz isso. Então, hoje estou voltando às minhas raízes. Tem um tempo que eu não faço isso pra vocês e me deu vontade de fazer, tá, gente? Então, vamos lá. 20 gramas. Anota aí. 20 gramas o corpinho. 20 gramas o corpinho. Vamos lá, morecada. A gente pode, a gente consegue. Deus é bom. Tá? Todo tempo, Deus é bom. Vamos fazer esse cima novo pra vocês que estão aí desanimadinhas e que vocês vão me entender igual água. Olha o que eu estou falando. Gente, olha, eu nem mostrei pra vocês o que a gente vai fazer hoje, tá? Esses aqui, ó. A gente vai fazer. Esse do sapinho que eu mostrei. Meu sapinho lindo. Mamãe, beija, gente. Por que que eu estou fazendo? Vocês sabem por quê? Porque a minha plaquinha ali de trás está todos eles, mas minha filha quer levar pra vender na barraca. Minha barraca está sem. Então, eu falei pra ela, eu faço tudo de novo, os meus ficam aqui, você leva os que eu fizer. Por isso, gente. Olha que coelhinha linda, gente. Olha, tem gente que não pode comer ovo, gente. Não pode comer chocolate, mas vai amar ganhar um coelhinho desse pra colar na geladeira, olha. E a nossa girafinha. Olha que girafa mais fofa, gente. Vale a pena essa forminha, gente. Gente, eu amei elas com a barriguinha assim de fora, você não tem noção. Aí, vamos agora pro corpinho, gente. Vocês vão ver que show, gente. Ó, vamos lá. 20 gramas. Aí, o que que eu faço? Uma bola. Fiz uma bola. Aí, agora, eu vou só, ó, aqui, ó, na parte de cima. Ó, um ovo. Fiz um ovo. Vou colocar na palma da minha mão esse ovo. Tá? Meu dedinho. Esse dedinho que vai fazer isso aqui, ó. Ó. Viu? Isso. Tá? Aí, agora, esses dois dedinhos, esses dois aqui, vai, ó, puxar pra baixo. Ó. Vendo? Aí, agora, a gente dá a nossa ajeitada. Ó. Agora, eu vou botar aqui, dá uma amassadinha. Tá muito fofa. Muito pançuda. Aí, agora, eu vou pegar o meu, ou qualquer ferramenta que você tiver. Se não tiver, pode ser até o rolo mesmo. Tá, ó. Ó. De um lado pro outro. Mas, girando, gente, pra ficar essa marcaçãozinha aqui, de barriguinha mesmo. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Marcação de barriguinha, ó. Aqui, ó. Tá? 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 Ó, vocês já podem fazer o corpinho pras outras, tá? Tô, é... Vou gravar várias aulas aí, quando eu fizer e eu soltar a aula, e vocês já tem o corpinho pra ir acompanhando a aula, fazemos já. Entendeu? Então, gente, isso aqui vai ficar, sabe, com quanto? Vou ver aqui pra vocês. Isso aqui, esse corpinho aqui, eu já sei quanto tem que ficar, não preciso medir. Isso aqui tem que ficar com 5 centímetros. Tá? Vocês meçam daqui de trás. 5 centímetros, tem que ficar isso aqui, ó. Tá? Se vocês for fazer ela igual eu fiz ali, com a barriguinha de fora, vai ter que fazer umbiguinho. E as que estão ali, nenhuma tem umbiguinho, gente. Nenhuma. Nenhuma tem umbiguinho. Eu vou ter que fazer, é porque eu já tinha feito elas, esqueci, porque eu ia fazer elas tudo de macacãozinho. Entendeu? Faço umbiguinho, acho que eu vou trocar então. Não, não, não. Vou fazer elas assim mesmo, sem umbiguinho. Tá? Eu faço umbiguinho com a canetinha. Aí agora a gente vai pegar o preto, 5 graminhas com o sapato. Não, 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 não. Minha, 7 graminhas. 7 graminhas com o sapato. Tá? Eu não vou, eu não vou medir, pesar. Tá? Vocês pesem. Pesem. Tá? 7 graminhas. Aí eu vou fazer uma bolinha. Uma bolinha. Um compridinho. Assim. Compridinho. Vou achatar. Um compridinho. Tá vendo? Aí agora eu vou colar aqui. Um. Assim. Aí agora eu vou pegar a minha ferramenta, porque ela tem, ela tem duas perninhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar a perninha. Né? Tá aparecendo ali que só tem um puxadinho pra baixo, mas a gente marca a perninha, ó. Mas já vai daqui debaixo do sapato. Mas pra cima, ó. Assim. Tá? Aí agora a gente faz a solinha de sapato. A solinha de sapato a gente pega de uma ponta pra outra ponta. E tá pronta a nossa bonequinha. O corfinho é isso aqui. Ó. Tá? O corpinho é isso aqui. 20 gramas, 7 gramas. Tá? 20 gramas pro corpinho, 7 pro sapatinho. Tá? Aí agora, a gente vai fazer o quê? A cabeça. Cabeça, moreca, 20 gramas também. Eu esqueci, gente. Diante de Deus que eu esqueci que algumas minhas eram de shortinho. nem dá pra me tentar fazer o buraquinho. Acho que já tá duro. Perdi o dia que eu fiz a coisa que eu perdi é que tá úmido. Eu vou tentar furar, mas acho que não consigo, não. 20 gramas. Cabecinha, 20 gramas. Aí a gente faz uma bola pra não... Não pode ficar nem uma fechadura, né? Porque é cabecinha. E vou machotar. Fica mais ou menos com 4, tá? 4 assim e assim. 4. É uma cara chata dona mesmo. Aí a gente pega o rolo e vamos fazer o fofinho dele. A gente só tira a marcação de cima. E aqui embaixo a gente faz mais acentuado. Morecas, eu sei que a partir dessa aula aqui talvez vocês não abram nem as outras puderem, tá? Porque eu acho que vocês vão pegar o jeito aqui de fazer o corpinho e depois vão me abandonar. Mas mesmo assim eu vou estar gravando nas outras bonequinhas, tá? E muitas que tem ali. Então, eu vou estar gravando. Ó, isso aqui, tá? O fofinho. Ó. E é bem larga a carinha dela, tá vendo? Porque ela é gordinha, tá, gente? Se vocês for fazer bonequinha igual eu fiz ali que eu tenho bonequinha, aí eu boto a orelhinha, tá? Mas essas aqui com... De bichinho eu não botei a orelha porque elas sempre têm a toquinha na cabeça, não é? Aí, ó. A minha sanguinha abençoada. Vocês enfiam. A minha sanguinha abençoada. sempre com o segundo um palitinho. Ó. Isso aqui. Tá? Aí, agora, né? Agora também tem a mãozinha. A mãozinha dela é duas graminhas pra cada mãozinha, tá? A mãozinha a gente faz uma compridinha. É bem fofinha a mãozinha dela, tá? Aí, aqui, ó. A gente... Ó. Aí, amassa bem o que é gordinho a mão dela. Não tem dedo. Tá? E fica com... 2,5. Tá? 2,5. Então, é isso aqui, tá, morecas? Agora eu vou estar pegando a minha aqui que eu já vou estar vestindo. Tá? Vou tirar aqui. A minha não tem um biguinho. Vou tentar fazer aqui, ó. Até conseguir, ó. Aí. Opa, quase que tá ligado mesmo. Vamos vestir ela. Vou fazer começar pela sapinha. Vamos começar pela sapinha. Esse verde aqui é o outro. Foi o que eu fiz ontem. Esse corante aqui é o da Saramanil, tá? É... Verde claro. Eu cheguei a... Acho que pode estar ontem. Esse aqui. Aí eu já pego logo o branco, gente. Porque eu botei uma melinha nela. Olha, gente. Todos... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todos eles eu faço assim, ó. No... Cor pele. Ah, moreca, mas você não veste ele visto? Mas eu prefiro assim. Porque na hora da minha produção eu não tenho que ficar trocando de cor, trocando de cor, trocando de cor. Eu prefiro fazer todo no natural e depois eu visto. Agora, os bichinhos que são corpinho são assim de macacãozinho. Se você já quiser fazer na cor, vocês façam. Eu não faço. Eu prefiro vestir, tá? Eu não faço. Eu prefiro vestir. Eu. Aí, mas aí, o que for melhor pra vocês, vocês fazem, tá? Cada um trabalha de um jeito. Eu, na hora que tô fazendo, eu faço vários. Faço 20, 30. Uma vez pra poder... No outro dia eu trabalhar em cima, eu prefiro, eu acho mais fácil pra mim, né? Do que ficar trocando de cor. Ficar só no natural e no marrom. No natural e marrom. Marrom e preto. Que eu faço sapatinho marrom ou preto, tá? Essa forminha aqui, a gente pode inventar várias coisas. Não precisa ser só bichinho. A gente pode fazer os heróizinhos gordinhos. Vai ficar lindo. A gente pode fazer as princesinhas gordinhas. Vai ficar linda também. Eu ainda não fiz. Mas é ideias, tá? Talvez eu até faça pra levar pra barraca, ó. Só fiz uma tirinha e botei. Que é a minha. Tá? É uma ideia, gente. Olha, só eu botando branco no verde. Esse negócio aqui da gente abrir, fechar saco. Às vezes eu compro uns potes. Porque isso aqui leva muito tempo. A gente perde tempo com isso, sabia? Gente, mas a maioria das professoras, quando abre assim pra dar aula, sempre dá uma peça e sai fora. Eu sempre dou aula pra vocês de duas, três, quatro, até quatro peças. Aí tem vez que as meninas ainda reclamam porque demora a aula. Entendeu? Porque a gente, verdadeiramente, a gente não consegue agradar a todos, né? A gente até tenta. A gente tenta agradar, né? Mas conseguir agradar é bem difícil. Mas mesmo assim, eu tô satisfeita. Glória a Deus por isso. Como eu falo, Deus é bom. Todo tempo Deus é bom. Aí eu vou botar aqui, né? Aqui na parte de baixo. Vou com o meu dedinho gordo, porque a minha unha é grande. Glória a Deus. Levando sempre pra trás. Sempre pra trás. Aí aqui atrás a gente tira fora. a gente deixa bem rentezinha só pra chapar aqui com a... Aí, ó, pra não colher depois, a gente dá uma jogadinha aqui pra trás. E eu colo o ímã só depois que tá frio. É, frio, ó. Só colo o ímã depois... de selo. Ó. Aí tira o excesso. Não precisa ficar excesso, fica feio. Aí a gente pega agora. Viu como é que é fácil, gente? Não é mistério nenhum fazer esse corpinho, gente. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, moleca. Como fala meu mascotinho Arthur. Aí, ó, eu vou botar mais uma tirinha aqui pra acabamento. Coisas de moleca, tá, gente? Não quer, não bote. Aí vamos fazer o bonitinho aqui. Gente, manda um beijo pro Arthur. Manda um beijo pro sobrinho da Fá, que gosta muito de mim também. Manda um beijo pra sobrinha da Mag. Manda um beijo pra... Fernanda Rosa. Manda um beijo pra... Júlia, da Juliene. Manda um beijo pra Heloísa, a filhinha da Leide, que eu também amo. Gente, muitas crianças amam o meu trabalho. Então, eu tô mandando um beijo, eu lembrei de algumas, mas não vou lembrar de todas. Vocês sabem o meu problema, né? Então, eu mando um beijinho pra todas as crianças que amam o meu trabalho, tá bom? Beijinho no coração de vocês. E pede a mamãe pra fazer esse zinho mais bonitinho pra botar na geladeira. Ó, aí, ó, vou pegar menos de uma graminha pra fazer o cabelinho logo. Tá? Vou fazer o cabelinho. botar aqui na testinha. Tá? Não tá colando muito não, mas eu vou passar uma colinha. Assim. Aí, agora a gente vai fazer essa toquinha da cabecinha dela. Que eu vou pesar, porque, não sei, sabe, né? Eu não sei nem como é que eu fiz aquela medida ali, porque eu não costumo não, gente. Eu faço tudo de ouro. Eu vou pegar, no momento, 11 gramas. Pega 10, gente. Vou até tirar um pouquinho aqui. 10, tá? 10 graminhas. A gente faz uma bolinha. E vamos abrir. O meu já encolheu, tá, gente? Porque tá aqui feito desde a... Acho que desde a segunda-feira que tá feito esses... Acabou... Eu acabei a aula e fui e falei assim, Ah, eu acho que eu vou adiantar. Porque a minha intenção era dar logo essa aula, mas não deu, né? Vocês sabem, né? Vida corrida. Nossa, a gente até quer. Mas nunca acontece do jeito que a gente quer, né? Aí, passa só um bocadinho de... De cola. Aí, a gente puxa aqui, ó. Eu puxo aqui. Eu gosto que venha pra frente um bocadinho. Assim, ó. Só uma apertadinha, viu? Aí, agora a gente pega aqui... Vou pegar esse. Esse aqui. E a gente faz assim. Já tá bonitinho, tá vendo? Aí, pra cada perninha do lado, a gente pega uma grama. Né? A gente fez a mão. A gente pega uma graminha. E pro pezinho, meia grama. Eu não vou... Não tô pesando, mas vocês pesem aí. Aí, meia graminha pro pé, ó. Tá aí, ó. Com a perninha, a gente só faz uma coxinha. Ó. E a gente vai fazer uma coxinha aqui também. Aí, eu amasso. Aqui também. Vou dar uma chacadinha. Dá uma chacadinha. Aí, aqui a gente só marca o meio. Ó, meio. Meio. Eu sei que tem moreca aí que ama sapo. Igual eu. Eu amo sapinho. Faço sapinho e põe na geladeira, moreca. Ai, que coisa muito fofa demais. Aí, aqui, ó. Eu abro aqui e aqui. Ó. Assim. Aí, eu com o meu dedinho gordo, eu vou... Ó. E você que tem o dedinho magro, vai ser mais fácil. Ó. Aí, aqui, eu dou uma puxadinha pra frente, ó. Assim. Tá? Mesma coisa a gente vai fazer nesse aqui, ó. Vai ficar bonito. Gente, eu viajo, gente. Vocês não têm noção. Quando deixa eu fazer o que eu quero, às vezes, a encomenda é... Você tem que seguir aquela risca, né? Só o... Aí, você ora. E dá glória a Deus, porque você tá com encomenda, né? Porque a gente não pode murmurar, gente. Aqui, dá glória a Deus, porque tá com encomenda. Mas... Tem encomenda, Jeová. Quando é patati, patatá. Misericórdia, Jeová. Quando é... Cadê outra? Outro difícil, gente. Tem encomenda que a gente dá vontade de chorar. Agora, quando é encomenda que você pode brincar... Ah, Jesus, você é muito bom. Amo encomenda quando a cliente fala assim pra mim. Faça do seu jeito. Eu confio no seu trabalho. Gente, se eu tiver uma caixa de focos ali, eu saio estourando, gente. Tão feliz que eu fico. Fico muito feliz. Olha, gente, que bonitinho já tá, tá vendo? Porque eu quis fazer que a toquinha dela fosse um sapinho. Tipo um sapinho arreado na cabecinha dela. Aí, agora a gente vai fazer o olhinho. Ó, o sapinho pequenininho eu não vou fazer, tá? É só vocês pegarem, fazerem uma coxinha e a perninha do jeitinho que eu ensinei a fazer a cabeça dela. Tem coisinha que não dá. Senão o tempo corre e fica mais de duas horas de aula e os outros ficam reclamando. Ainda tem que ir reclamando, né? Fazer o quê? Ó, aí a gente faz assim. Aquele lá já encolheu, parece menor. Ajunta aqui os dois olhinhos, né? Aqui a gente abre assim uma massinha. Corta aqui, bem cortadinho. Aí a gente bota aqui e leva o resto pra trás. Aí a gente corta aqui e faz o acabamento, só. Viu, moleque? Rapidinho. Faz o acabamentozinho aqui, bonitinho. A gente tem que começar e terminar muito bem. Aí, agora, a gente só pega isso aqui e dá a marcaçãozinha aqui, no meio do olhinho. Ó. Aí a gente coloca lá, na cabecinha. Se quiser, vocês botem cílio. Eu não botei, vocês podem botar. Vou enfiar de novo essa listinha aqui. Aí eu vou, ver se ainda tem o Tecbond. Aí eu só vou colocar Tecbond aqui, gente, porque eu quero que seque mais rápido na aula. Mas vocês podem esperar e colocar outra cola, a que tiver. Entendeu? Ó. Aí tem que ficar assim, bonitinho. Aí agora eu vou fazer a mãozinha. Porque a minha mãozinha... Deixa eu ver se dá pra me botar durinha que tá aqui. Porque eu tenho que colar assim. Deixa eu ver se dá. Porque tá dura já, dura igual pau. Pelo tempo que eu fiz, se eu quiser dobrar, botar a mãozinha na boca, eu vou ter que fazer a mãozinha. Porque as bichinhas, coitado, desde segunda-feira tão aqui. Tá vendo? Tá dura demais. Tá. 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 Vai ficar assim, né? Tá arrumando. Quase não tá saindo cola aqui, já tá acabando. Mas tem que acabar até o último, porque é muito caro. A gente tem que usar tudo. Não, vou deixar assim, gente, ó. Tá? A outra tá encostadinha na boca. Essa não dá. Porque tá dura, tá? Aí vocês fazem um sapinho pra colar aqui. É uma tostinha de nada. Não, não vou fazer desse daqui, senão não vai sobrar isso aí. Aí vocês façam um verde mais escuro e coloquem aqui, tá? E façam várias pintinhas e pinte o olhinho de preto. Só isso, ó. Igual tá aqui. Tá? Isso. Aí agora eu vou botar pra cá pra fazer outra. Nessa agitação. Aí vamos agora fazer a nossa... Vamos fazer a nossa... Nossa girafinha. Tá? Vou tirar a cabecinha, né? A nossa girafinha amarelinha. O amarelinha tá quase quebrado. Vou já pegar aqui e botar minha meinha, que eu também tenho. E o marido fala assim, minha filha, quando você pode brincar, você brinca mesmo, né? Aí eu falo pra ele, então pronto. Então, deixa eu brincar. Vamos fazer essas coisinhas, gente. Amo, amo. Isso aqui é a minha vida. Eu já parei no biscuit, eu devo ter no biscuit uns 18 anos. Mas nesses 18 anos, eu acho que eu já parei duas vezes. Eu acho que eu já até contei isso aqui em aula. Eu voltei a fazer biscuit, porque eu saí de perto da minha parentela, né? E vim morar aqui. Tem seis anos que eu tô morando aqui. E eu tava numa depressão muito grande, né? Eu não queria nada, ficava só em um escuro. É assim, porque eu não conheci ninguém, fico sozinha. E minha filha ficou muito apavorada por isso, ficou nervosa. Não, mãe, no nome de Jesus, a senhora vai ter que voltar a fazer os seus artesanatos. Falei, não, minha filha, eu não quero, não tenho vontade de não. A senhora vai. Falei, e quando eu dei fé, gente, ela tava entrando aqui de casa adentro com aqueles carrinhos de lona. E tinha tudo ali, tinha massa, tinha corante, tinha caixinha, tinha tudo, tudo. Muita coisa que ela comprou. Aqui, mãe, olha, a senhora vai voltar a trabalhar. A senhora precisa voltar a trabalhar. Então, ela se preocupou comigo, né? E eu peguei aquelas coisas, né? Muita má vontade, que você sabe, quando a gente tá assim depressiva, a gente não tem vontade de fazer nada. E dali, graças a Deus, louvado seja aquele dia, né? Eu comecei a modelar, né? E tô aí até hoje, né? Tô aí até hoje, com a glória de Deus. Deus é bom e todo tempo Ele é bom, como eu falo, gente. Muitas vezes a gente passa por coisa e não sabe o que tá passando, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas, entendeu? A gente vai pegar um pedacinho assim, pra fazer aquela partezinha dela ali, ó. De baixo da calcinha. Não precisa ser assim, não. Eu vou aproveitar essa ponta, porque sobrou, tá, gente? Ó, vou tentar fazer com um biquinho também dessa. Porque ela tem tanta massa na barriguinha, porque elas são gordinhas, que ainda tá fofas. Se por fora tá duro, duro, gente. Mas por dentro ainda tá fofo. Tá vendo? Aí, ó, me deu a opção de fazer, tá vendo? Qualquer pedacinho é muito prático, gente. Muito, muito, muito prático. Fazer esse zinho. Vocês, quando começar a fazer, igual os outros que eu dei, que eu já dei vários zinhos. Eu sei que eu dei, é quase parecido, mas não é. Cada um é um jeito. Eu sei disso. Da criação, a gente vai criando mais outras coisas. E vai surgindo outras coisas, assim. Entendeu? E vocês vão amar fazer. A Cris Mazei, ela me acompanha em todos os zinhos. Ela tava doida com essa aula. Então, ela vai amar fazer esses zinhos, eu tenho certeza. Era lá do meu grupo do zap. Bora, Cris. Vamos se animar e fazer aí uma morecada. Aí, quando eu posto alguma coisa lá no face, aí as morecas vêm. Moreca. Ou se eu te pedir uma coisa. Ah, moreca, fala. Eu posso copiar o que você fez? Aí, eu falo. Moreca, você quer esperar? Se você esperar eu dou aula. Ô, Glória! Aí, elas esperam. Tem umas que esperam. Tem umas que tem muita pressa e não pode esperar, né? Fazer o quê? Aí, ó. Eu também vou fazer o acabamentozinho. Se a sua massa tiver como a minha, gente, assim. Meia úmida. Não precisa nem de cola, não, tá? Agora, vamos botar aqui o... Já deixei aqui. Tá tirando o sutiê dela. Que ela é muito moderninha, essa girafinha. Tá vendo? Eu prefiro vestir, como eu falo pra vocês. Mas, se vocês acharem melhor... Não, essas aqui tem que ser vestida mesmo. As outras que eu vou dar, tem umas que é de macacãozinho. Aí, vocês que sabem. Gente, todas as cabecinhas, a mesma medida que a grama que eu dei, tá? Pra fazer aquela... Essa parte de trás aqui da cabecinha dela. Eu não vou pesar, mas vocês... Se quiserem, vocês pesem. Não, essa daqui mesmo, a mãozinha dela tá dobrada, colocada na boca. A minha mãozinha tá tudo dura. Entendeu? Se eu quiser fazer essa, eu vou ter que... Vou pegar o cabelinho. Vou pegar o cabelinho. Cabelinho é uma coisinha, tá, gente? Uma... Uma bojinha. Ó, faz assim, tipo um kibizinho. A gente vai colocar aqui. Deixa eu ver se já tá dando. Já tá dando. Aí, a gente bota aqui. Ó, tá vendo? Olha, gente. Assim que fica, tá vendo? Tem que passar esse tantinho aqui em volta da cabeça. Não sei se eu já tinha mostrado. Tá? Aí, agora a gente passa um pinguinho, assim, uma coisinha, uma sujeirinha de cola, assim, ó. Aí, o que que eu faço? Igual eu fiz a outra. Aqui, ó, eu dou uma apertada pra frente, ó. Pra frente, assim. Tá vendo? Pra vir até aqui, assim, do lado. Esses bichinhos, eles não têm orelha. E aqui eu só deito. Ó. Com os dois dedos, a gente, ó. Traz pra frente. Não é apertando. Na calmaria, né? Aí, a gente vai fazer aquela mesma coisinha que a gente fizemos. Ó. Esse aqui é um acabamentozinho que a gente botamos aqui, ó. Ó. Tá? Aí, vamos fazer as duas orelhinhas. Uma coisinha de nada. E aí, morecas? Aí, a pintura é com a tinta... Essa tinta aqui que eu usei, ó. Tinta fosca artesanato acrilex. Mas vocês podem usar o que você tiver, tá? Não é marrom. Essa daqui é chocolate, tá? Tá? Aí, a gente faz assim, uma coxinha e uma coxinha. Aí, eu pego... Esse é o modelador. E dou uma achatadinha aqui. E dou aqui, ó. Aí, eu pego agora e só... Dou aqui, ó. Assim. E... Nossa, aqui. Tá? Aí, vamos agora fazer o quê? Agora, a gente vai fazer o que esse negocinho tem na cabeça dela. Tem que passar o meu marrom aqui nessa caixa toda. Achei. Vocês também, se não tiver a tinta, vocês podem esticar a massa. Bem esticadinha, bem fininha, fininha, fininha. Você vai rasgando a massa e vai colando ali nela, que vai ficar lindinha também, tá? Aí, pega assim, ó. Duas bolinhas. Deixa eu pegar esse tantinho aqui, uma grama mais ou menos, tá? Uma grama mais ou menos. Ó. E aí, eu faço assim. Pra fazer o chifrinho lá que ela tem. Ó. E aqui, a gente só faz assim, igual se a gente fosse fazer a mãozinha. Pronto. E aí, a gente pôr. Com o dor mesmo tamanho, senão vai ficar toito. Agora, o que que tá faltando? Ah, a churça da bichinha. A churça dela, eu vou pegar a cor mesmo ali do corpo e vou botar um tadinho de novo. Nada de vermelho, de vermelho. Nada de vermelho, de vermelho. Não tem nada de vermelho, de vermelho. Uma sujeirinha. Pra ficar meio lojado. Ó. Olha. Ó, ficou meio rosado, tá vendo? Tá focindo, ela fica bonitinha? Aí você despega mais ou menos, mais duas gramas. Tá? Mais duas gramas. Deixa eu começar a colar aqui. Ó, passei a cola e fiz dois buraquinhos, ó, pra botar o chifrinho, o negocinho. É o chifrinho, acho que é chifre isso aqui. Ó. Ó, tá vendo? Gente, vocês vão amar fazer isso aqui. Diante de Deus que vocês vão... Depois vai entrar uma opção de moreca lá no meu inbox e você vai ficar falando. Moreca, tô apaixonada, moreca. Ai, meu Deus. Pra se apaixonar, porque se eu não tivesse as minhas encomendas, gente, eu passava o dia fazendo isso aqui, inventando outros, 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 outros. Que ideia é o que não me falta, que vem na minha cabeça mais. Entendeu? Olha, gente, olha, eu sou rostinho, mamãe, que é, olha. Ai, meu Deus, dá vontade de beijar. Eu não fiz gato, gente, ainda tem que fazer um gato, tem que fazer um gato. Fazer um gato, mamãe. Aí, vamos pegar mais ou menos, umas duas graminhas, uma bolinha. Aí, vamos, né, fazer aqui, sim. Ó, entrou um cabelinho que eu não tinha que entrar aqui. Tentar tirar ele. Peraí, gente, vou amassar pra tirar ele fora, porque é pequenininho, mas eu tô vindo. Vou fazer de novo. Assim. Aí, vamos fazer assim. Medida muito boa, mas tudo bem. Ó, vamos achatar. E aí, eu vou colocar aqui. Minha peixinha deu. Ó, tá vendo? Tem que chegar nesse chifre e nesse. Não passa disso, tá, gente? Porque senão vai ficar grosseiro. Aí, você pega um marcadorzinho lá de boca da Bluestar. Gente, eu falo tanto na Bluestar e não sou patrocinada por ele. Tinha que ser, né? Ó. Aí, faz assim. E aqui, a gente pega. Pode ser que você é um modelador mesmo. A gente vai levantar aqui, ó. O narizinho. E levantar o narizinho. Pronto, gente. Isso aqui. Tá? E agora é que eu vou passar aqui. O Tecbond. E aí, a gente cola. Ai, que bonitinho, meu mãe. Aí, a gente vai pegar agora e vamos fazer a mãozinha. Eu vou fazer a mãozinha porque é o que eu falei pra vocês. Eu... A minha mãozinha que tá ali, eu posso botar até a que tá durinha do outro lado. Mas aqui, na boquinha, eu vou... Eu vou fazer ela pra botar dobradinha igual tá ali. Porque ela tá pensando, gente. Ela tá pensando. Não faz mal, tá, gente? É a mesma massa. É que agora vai parecer que é mais clara. Que a outra tá seca e essa não tá. Gente, vocês não percam. Nunca, 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 nunca vocês percam a medida que eu dei desses imãs. Porque as meninas costumam falar moreca, sua boca é abençoada. Você, quando fala que vai bombar, bomba mesmo. Podem fazer esses imãs. Olha, eu ainda não levei pra minha barraca. Mas o dia que ele chegar lá, eu vou vender igual água. Eu creio no nome de Jesus. Já vendi tudo. E vocês vão vender também. Podem fazer. Podem fazer, gente. Vocês vão ter tanta encomenda, tanta encomenda. Gente, é muito linda ela. Vocês não tem noção, mamãe. Ó, vai parecer o outro. Mas não é, mamãe. É a mesma mãozinha. Depois vai ficar... Agora eu vim, dá vontade de pintar também, gente. Não sei nem da hora. Não quero saber. Vamos ser felizes. Se você não puder assistir a aula toda, você sai fora. Mas se eu vou pintar minha bonita, eu vou, mamãe. Ó, aí, ó. É só fazer cinco pincel, gente. Ó, uma sujeirinha. Ai, moreca. Eu apaixonei nessas bonequinhas. Cada uma que eu fui fazendo, eu fiquei... Eu fui babando. Ai, Jesus. Coisa mais linda do mundo. Gente, é muito privilégio que Deus nos dá, gente. Vocês não têm noção da gente pegar a massa e conseguir modelar, fazer uma coisinha. A gente agradece a Deus todo dia, gente. Não murmura, não reclama, não, gente. Tem tanta gente aí que não sabe de onde vai tirar dinheiro. E a gente pega um pouquinho de massa e a gente faz uma coisinha dessa e vende. Daqui a pouco a gente tá com oito reais. Daqui a pouco a gente tá com vinte reais. Ah, mamãe. Eu tô apaixonada, gente, nelas. Todas que eu fiz, gente, eu fiquei desse jeito. E pra vocês terem noção, meu esposo ficou encantado com elas. Nossa, minha filha, que coisa mais linda que ele falou. Gente, é muito lindo, gente. A gente tem que glorificar a Deus. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A gente, ó, agora não tem onde eu botar meu pincel, vou deixar aqui, porque eu esqueci de trazer água. É muito bom, gente, a gente ter esse dom. Esse dom, gente, a gente tem que glorificar a Deus todas as manhãs. Muito obrigada, Senhor, por esse dom. Porque não é qualquer um que tem um dom desse, não, gente. Não é qualquer um, não. É gratificante, muito gratificante. Louvado seja Deus por esse dom que a gente tem, né? De conseguir, né? Vamos fazer agora a nossa coelhinha, tá? Ó, eu não tenho mais esse botãozinho, achei um ali, mas ele tá tão feinho que eu vou... Vou ver se depois eu pinto ele de coral, que eu tenho a tinta coral, mas agora eu vou botar ele assim mesmo, tá? Ele tá bem assim, ficou no fundinho do negócio, aí arrascou, que isso é um pouquinho a tinta, mas eu vou usar ele mesmo, tá? Vamos fazer essa bonitinha aí. Eu tenho certeza que vocês vão fazer e vão vender, igual eu tô falando. Ai, Moreca, tem umas meninas que falam, ai, Moreca, eu creio no que você fala, Moreca. Minha filha, é porque, olha, Moreca, diante de Deus, quando eu falo alguma coisa aqui pra vocês, é porque eu sinto no meu coração de falar. Vocês veem que tem aula que eu chego, dou aula, eu saio fora, mas no dia que vocês veem eu falando alguma coisa de Deus, vocês podem ter certeza que eu me fui impulsionada a falar aquilo ali, porque Deus me incomoda de tal forma que eu falo, entendeu? Se eu sentir de falar, eu falo. Se não fosse por causa das minhas pernas, eu dava uma atrás da outra. Eu só vou dar três e sair, e voltar depois, por causa que eu tenho que levantar, ficar minhas pernas um bocadinho, né? Porque a minha é minha. Todas as que eu peguei, por incrível que pareça, é tudo assim, é a mesma... Mas eu não me importo, igual eu falei pra vocês, se vocês quiserem, ou melhor, eu tô falando besteira, se vocês quiserem, eu vou dar aula, entendeu? Quem quiser ver, abre e vê. Quem não quiser, achar que na primeira já tá bom, não precisa ver as outras, amém também. Não briguemos, não criamos pânico, como fala lá no chá. Não criamos pânico. Tá tudo muito bom. Ó, tirinho do... Vou tirinho do negócio, e aqui eu vou fazer a calcinha dela. E aí... 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 E esse aqui, não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo acertar, pronto. Dá uma sujeirinha aqui, vamos fazer a tiginha. Dessa aula aqui, essa daqui já é a última. Vou ensinar logo ela, porque ainda dá tempo de vocês fazerem para Páscoa. Porque tem gente que não come ovo, não come chocolate. Vocês estão falando como aquilo, não gosto. Eu como, tá gente? Mas não sou fã de nada de chocolate, nada. Nada, nada, nada. Se vocês me derem um bolo, vocês façam bolo para mim de milho, bolo de laranja. Agora, se vocês chegarem perto de mim com bolo de chocolate, eu vou comer, tá? Porque tem que ser educada, mas eu não gosto. Nada de chocolate eu gosto. Eu acho que eu sou a única. Porque todo mundo vive e morre com chocolate. Meu filho que fala, mãe... Eu nunca vi, mãe, todo mundo gosta de chocolate. Eu falei, eu não gosto. Igual todo mundo gosta de batata frita, meu esposo também não gosta. Quem não gosta de um prato de batata frita? Todo mundo, meu esposo não gosta. Eu faço aqui para mim e para o meu filho quando eu faço. O corpinho é isso, tá? Agora, a gente vai para a cabecinha. O mesmo canto que a gente pega, tá? A cabeça. Eu tenho que ficar falando a mesma coisa, gente. Porque... deixa eu lembrar o que foi que vieram me perguntar. A última aula que eu dei, gente, eu ensinei, né? Fazer a... A... Maria Joaquina. E eu mostrei que eu estico a massa, né? Eu não fiz a saia. Minha saia já veio pronta. Mas eu mostrei num assim que bota no pescoço. Que é daquele mesmo jeito. Depois ainda teve gente que veio me perguntar. Que não entendeu como é que era a saia. Misericórdia. Ó. Aí, eu vou botar aqui para ver se... ó. Tem que sobrar dos lados e em cima. Sim. Tá? Aí, agora eu passo... Uma sujeirinha de cola. Eu tenho mania de passar cola demais. Então, agora eu tô me policiando nisso. Aí, ó. Os dois dedinhos aqui... Pra frente. Esqueci do cabelinho. Não dá pra botar. Não dá pra botar. Deixa eu dar um pouquinho pro cabelinho que eu te esqueci. Gente, todos esses aqui eu não pintei com canetinha, olhinho, os cílios não, tá? Eu pintei com pincel porque eu acho que é mais dura, fica melhor. E... Tem moreca que pergunta... Moreca, você enverniza verniz? É... Você enverniza o ímã? Envernizo, gente. Só com verniz spray fosco, tá? Eu não gosto daquele brilho... Aquele quilo parecendo que tá molhado, não. Tá? Eu compro... É... Verniz... Fosco da Acrilex. E boto tudo em cima de um papelãozinho e vou e dou aquela jateada, tá? Só. Mais nada. Eu não gosto daquele verniz de... Só passa aquilo no pote, gente. Porque a pessoa... Mais em imã, não. Ó. Desde o processo, tá? Aí, cada orelhinha, 5 gramas. 5 gramas pra cada orelhinha. E aí, gente, faz... O gordinho... Fica com... 4 centímetros, tá? Tá chato. Aí, vamos pegar um pouquinho do rosa pra fazer esse meio aí. Esse aqui é o rosa chato, ó. Eu vou pegar mais ou menos uma graminha de cada um, tá? Então... Certo? Iis... Pronto, vamos fazer agora, eu faço assim também, um pedidinho pra botar ele dentro, e só achar. Ó. Tá? O mesmo tamanho, tá? Aí, bota aqui, meio, e aqui também. Pronto. Ó, aqui eu só vou fazer assim, ó, na outra orelha, ó. Eu amasso e levanto a ponta. Ó, assim. Minha mão tá cheia de pedacinho de cola, tá ficando nas coisas, eu detesto que fique assim. E aí, aqui, vou achar assim, ó, só pra me passar a colinha e colar ali. Vamos botar já a cabecinha. E aí, ó. 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 Eu vou achar assim também aqui, ó, pra colar ali. E aí, ó. Já vou botar essa colinha aqui, porque senão assim não pega, demora. Aí, vamos botar logo a mãozinha. Vou usar até a minha mãozinha que tava ali, depois eu faço outra. As outras aulas que eu der, vão ter sempre que abrir essa, tá, moreca? Porque eu não vou ensinar mais a modelar o corpinho à mão, nas outras. Quem for olhar as outras aulinhas, vai ter que abrir essa. Aí, eu vou botar a cenourinha que eu falei que eu ia botar aqui. Essa é a cenourinha de botão. Mas vocês podem comprar ou fazer, comprar ou fazer, tanto faz. Aí, eu vou botar esse lacinho aqui que eu separei de bolinha azul. Esse lacinho bonitinho assim, gente, é na franacinhos, tá? Tá, moreca do meu castelo, do meu coração, da minha vida. Beijo, 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 beijo. Vou sair que eu vou entrar de novo. Vou dar uma esticada na perna e vou voltar com as outras bonitas pra vocês. Amores do meu castelo, do meu coração, da minha vida. Tchau!